Como? Como? Não dá, não dá, não dá, ele tá muito perto! Fala, meninos aqui, fala, Knight! Finalmente lançaram Pop Playtime 2! Depois de muito tempo esperando, muito, muito, muito tempo esperando mesmo, lançaram Pop Playtime 2. Hoje vamos começar a gameplay aqui. Provavelmente terá um vídeo atrás do outro agora. Mano, eu tô muito doido, até o Wug Wug tava maluco já. A gente tá desde as 5 horas da tarde esperando o lançamento. Lançaram finalmente, agora a gente vai jogar e vai ver o que vai acontecer no jogo da Mommy Long Legs, no capítulo 2. Então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, goste de FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreva, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias, beleza? E é isso, só bora, mano. Tem a mãozinha aqui da Mommy Long Legs, tá muito estranho, mano. Sei lá, parece que ela tá num lugar diferente, não sei. Parece um lugar de tubulação, de experiências, alguma coisa assim. Diferente do Wug, que só mostrava o Wug e agora tem ela aqui, bem bonitinha. Ok, com a Pop agora livre, a situação começa a mudar rapidamente, enquanto você procura uma maneira de escapar da fábrica. É, meus amigos, eu acho que a Pop vai ser um personagem do mal. Quase certeza disso, quase, absoluta, mano. Porque se ela tá livre... Se ela tá livre, porque... Ih, isso daqui é da... Ah, é aquela imagem que saiu. Mano, eu tô muito ansioso pra jogar. Que que é isso? Oh! Ah, o comercial era do jogo, mano. Eu nunca na vida ia pensar isso, sério. Que da hora, mano. Acorde. Escutem. Escutem. Senhora, eu tô acordado, velho. Eu tô acordado. É o comercial, mano, que a gente viu de apresentação. Oh! Tô com receio, porque simplesmente... Oh! Calma, Pop, eu tô acordando, velho. Espera um pouco, mas eu tô acordando. Caraca, eu tô muito ansioso, velho. Mano, começa logo, por favor, cara. Eu quero jogar, mano. Eu aposto que vocês estão assistindo isso também, então. Alô? Pop, play, time. Ah, que coisa imbeciante. Vai começar a jogar, velho. Eu vou deixar você aqui, senhora. Eu vou deixar você aqui. Eu não sei se você consegue parar aí. Eu vou deixar você aqui pra assistir comigo, velho. Acho que você não para, né? Você não para. Então você fica aqui na minha frente. Pode ser? Oh! Nossa senhora. Nossa, o jogo tá muito mais fluido, tá ligado? Tá muito mais bonito, mano. Ah, ela escapou e simplesmente... Ah, mas eu tenho certeza que vai dar ruim, porque, mano... Ali na frente... Calma, deixa eu arrumar o UGG aqui. Ali na frente é o lugar que simplesmente o armário cai. Ó, o jogo tá muito mais fluido, tá ligado? Menos pra virar. Mano, tá escuro demais, velho. Tô com medo. Nossa, até a mão tá indo mais fluido, tá ligado? Tá muito bom pra jogar. Hello? Hello? O guarda-roupa caiu, velho. Ok. Ah, então para aqui, velho. Quem que foi? Hello? Legal, não tenho lanterna. A única coisa que eu queria era uma lan... Hello, UGG! Hello, broom! Nossa, a sensibilidade tá grande, velho. Aí, eu diminui um pouco. Ok. Star way. Trancado. Hello? Mano, é óbvio que vai tá trancado, velho. A gente vai ter que seguir. Não adianta, mano. Não adianta, mano. Ok, bora. Caraca, velho. Tá tudo destruído, mano. O jogo, tipo assim, ele tá deixando... Hello? Elliot Ludwig. Elliot. Por que tem... Por que tem um bugbot morto? Caraca, olha isso. Ah, a gente chegou naquela parte da fábrica que tava fechada. Ah, mano, eu consigo pular, mas eu quero entrar na sala do L. Eu tô com medo... Eu olhei pra trás, não tem nada. Trancado, legal. Ok. Ok. Ah. Entendi. Calma. Uh. Ah, peguei... Oh, por que tem um burn aqui? Mano, tá dando... Mano, sério. Eu acho que, na minha opinião, o jogo tá dando muito mais... Ficou até um pelinho da... Coisa em missa aqui. Bora. Hello? Por que tá trancado aqui, mano? Por que eu tenho que apertar o botão? Não me mata do coração, não, senhor. Please. É a única coisa que eu não quero é morrer agora. Que isso, mano? Será que eu tenho que tirar... Ah, eu tenho que tirar as paradas aqui, ó. Legal. Por isso ser um lugar abandonado, simples... Ai, por que o Wuggy tá com o GrabPack? Será que o Wuggy é um dos trabalhadores... Eu tô com medo, mano. Eu não quero continuar. Vambora. Hello? Ah, é a chave da Pop, mano. Por que tem uma flor na parada, velho? Ok, legal. Tô com a chave. Não dá pra apertar aqui, não dá pra fazer nada. Eu gostei da voz do Wuggy, mano. É muito bonitinha, mano. Vamos lá. Uh! Eu adorei fazer isso, na moral. Pra mim, foi a melhor coisa que eles colocaram no game. Fui essa parada de pular, velho. Ludwig. Deixa a porta, é lógico. Oh! Meu melhor amigo. Poppy. Thank you, Mr. Ludwig. Hug, quiz. Poor Elliot Ludwig. Ah, legal. Legal. Agora a gente vai conseguir, praticamente, guardar troféus dentro do jogo. Isso é muito legal. Tem um mapa aqui. É um mapa de uma borboleta. Tem uma fitola e uma carta. Não sei se eu consigo clicar aí pra ler, mano. Não sei. Tá muito ruim pra ler, velho. É, uma nota de experimentos. Experimento qual? Deixa eu ver. Experimento 814. Então, isso prova que, simplesmente, todos os experimentos, desde o 1006 pra baixo, foram criados. Existe isso dentro do jogo. Todos os experimentos. Isso é muito da hora. Infelizmente, eu não consigo... Será que eu não consigo... Eu não consigo ver, mano? Maior? Acho que não, né? Provavelmente não. Tá, legal. Isso daqui é um experimento sobre uma coisa que eles fizeram diferente. Então, praticamente, existem vários experimentos na fábrica. Isso é muito legal. Que, simplesmente, eles anotaram como fazia esses experimentos. Oh. Tem uma Cat B aqui. Nossa, é o tanto de sangue, mano. Tem muito. Mas, bora. Tô com medo do que eu vou encontrar aqui dentro, velho. Isso daqui tá parecendo muita tubulação da Mommy Long Legs. Mas, bora. Hello? Nossa, o jogo tá muito escuro, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eles mudaram aqui também. Brilho. Pronto, aumentei um pouco o brilho do jogo. É, o jogo, ele ficou com um clima um pouquinho... Uou, Poppy! Que? Ela fala comigo! Uou! A Poppy é minha amiga, mens! Que que é isso, mano? A Poppy é minha amiga! Mano, que da hora. Ela é minha amiga. Eu queria te agradecer por me liberar. Eu estava em casa lá por muito tempo. Dá pra subir aqui? Obrigado. Eu gostaria de te pagar. É, é ruim porque, tipo assim, eu não consigo pegar ela. What? Senhora, você vai deixar eu aqui sozinho? Tem uma porta aqui. Ah, que bonitinho. Ela entra... Ela anda pelas tubulações. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Tá, mas me explica como que eu... Será que eu tenho que puxar as coisas pra cá pra passar? Calma, Poppy. Eu tô indo. Ah, tem que pular pra cá, ó. De algum jeito. Eu acho que é pra isso que servem as caixas. Vamos lá. Calma. Pronto. Agora sobe aqui, sobe aqui e sobe aqui. Ok, eu tenho que voltar de alguma forma. Porque eu liguei a energia de algum lugar e simplesmente abriu por aqui, né? Eu vejo... Você me vê, eu sei que você me vê. Que bonitinha, mano. Vamos. Oxe, mas não dá pra passar? Como que eu passo? Ah... Beleza. Simplesmente eu liguei a energia pra gente conseguir passar por aqui, ó. Legal. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não passar certo, a gente cai no buraco. Olha o tamanho disso. Ah! O que? Mano, olha o tamanho desse buraco. Ok. Hello? Quem que tá cantando, mano? Tatinha da Cat B, mano. Mano, eu tô com medo. Por que a Poppy tá na beira do precipício? Na beira do buraco. Me expliquem isso, velho. Hello, Poppy. Ok. Ah! Não, Poppy! 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 Não! A Mommy pegou a Poppy! A Poppy é do bem! A gente tem que salvar a Poppy! Meu Deus! O que que eu faço, mano? Eu vou pular. Ah! Eu não tô enxergando nada. Nossa Senhora, eu tô escorregando. Uou! Mano, a Poppy enfiou a mão e levou... A Mommy levou ela embora, velho. Como assim, mano? Ed, MNR, Leire, Pirri, Eliott, Ludwig, Stella, Graeber. E tem um aqui sem nada escrito. Não dá pra enxergar porque é muito escuro, velho. Vamos lá. Ok, outro puzzle. Ah! Legal. Esse puzzle... É um puzzle difícil. Como que eu vou fazer isso? Legal. Se eu toco da merda. Como que eu vou fazer esse puzzle, velho? Será que eu consigo... Ah! O pôster! Bem que falaram mesmo que a gente ia conseguir achar os pôster, né? Eu não consigo passar por baixo. Eu tenho que fazer o puzzle. Mas como que eu vou fazer esse puzzle, velho? Calma aí. Eu tenho uma ideia. Talvez dê certo, talvez não. Ah! Se eu aperto também tira. Calma. Venha pra cá. Deixa eu pensar. Calma. É, de qualquer jeito pega. Calma. Deixa eu pensar. Calma. Calma. Se eu pegar aqui e tocar, a energia para. Ó, aqui funciona. Então, praticamente, eu venho aqui. Calma. Deixa eu pensar. Ah! Eu sou o rei dos puzzles. Pode falar. Pode falar. Eu sou o rei dos puzzles. Game, estação... Estação de trem. Hello, mommy. Tô com medo, mano. Porque sem zueira. Do jeito que ela pegou a Poppy, mano. Ela deve ter destroçado a Poppy já. Porque não é possível. Mano, o jeito que ela pegou a Poppy, velho. Eu tomei um susto. Aposto que vocês também tomaram. Porque eu tomei um susto do caramba, velho. Uau! Solta o meu grabby! Não! Ah! Solta ela! Solta ela! Solta! Solta! Mami heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Solta ela, senhora, por favor. Como é isso, Bob? Instead, why didn't we make a game out of it? Solta ela, senhora. Mas não tem legenda. Eu não tô conseguindo saber o que eles estão conversando. Ela tá brincando com a Poppy. Como se a Poppy fosse um brinquedo. Solta ela! Ela não... Sai de perto. Ok. Sai! 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 Filha da mãe, mano. Ela começou a brincar com a Poppy. Como se a Poppy fosse nada, tá ligado? Que isso, mano? É o novo brinquedo, Mens! É o novo brinquedo, mano. Como que é o nome dele? Pugapillar. PJ. O novo brinquedo se chama PJ, mano. Tadinho, velho. O que fizeram com você, senhor? E tá aqui a foto do quadro. Ok. Ah, e a foto... Ah, e a foto do site. Oh. Oh. Não funciona. Eu consigo derrubar? Não cai. Legal, velho. Olha o que a gente tem de aranha aqui, mano. Que da hora, velho. Tem uns desenhos aqui também. Playtime. Que legal, mano. Oh, que bonitinho, velho. Será que isso daqui são desenhos criados por fãs, tá ligado? E eles colocaram no jogo? Se fosse isso, seria... Hello? Seria muito da hora. Tem outro aqui. O que que tá acontecendo, velho? Sobe aqui. Ah, não escorrega. Eu pensei que ia escorrer... O que que tá acontecendo? Vamos sair daqui, mano? Porque eu tô ficando com medo já, velho. Que da hora, mano. Não, o jogo tá perfeito, cara. Valeu a pena esperar com toda a ser... Olha onde tem de aranha aqui. Vamos ver os outros desenhos. Tem o Brum. Simplesmente com uma criança. E ele dando comidinha pra criança. Tem a Mommy Long Legs aqui. Eu tô achando só estranho. É esse granulado, velho. Esse granulado tá me tiltando, tá ligado? Não sei como tirar esse granulado, não. Mas bora. Estamos chegando perto do trem. Legal. Pra gente ter acesso no trem, a gente precisa pegar o Grab Verde. Com toda a certeza do mundo, absoluta mesmo, a gente vai ter que descer em algum lugar por aqui, enfrentar algum bicho, pra depois simplesmente fazer o que a gente precisa. Olha lá, ó. Eu falei. Eu falei nas teorias pra vocês. Uou! A voz da Quizzie Missy! A voz da Quizzie Missy, velho. Ha, ha, ha. Ah lá, eu falei, mano. A gente vai ter que ir nos três lugares. Vai ter que descer no Musical Memory. Depois a gente vai descer aqui e depois a gente desce lá. Depois disso a gente vai pegar o Grab. Aí sim vai ter liberado os próximos finais pra gente. Só bora, né? Vamos lá. Não tem o que fazer. Let's party. Vamos pra festa. E tem ele aqui, mano. Morto. Como todos os brinquedos. Caraca, aqui tá muito... Ele tem que falar. Que legal, mano. Eu pensei que ele não ia ter uma fala, tá ligado? Ele só ia cantar música, fazer alguma coisa do tipo. O que eu posso fazer aqui? Descer? Ah, não, mano. Descer em tubulações abandonadas. Essa é a minha vida em Power Play Time. É o puzzle do Grab. É o puzzle do Grab. Wow! Green End Tutorial. Não consigo apertar. Não consigo apertar. Legal. Aqui é um novo puzzle. Com toda certeza. E isso foi o que a gente viu diretamente naquelas fotos e trailers. Tem aqui o lugar pra colocar a fitola. Só que é ruim porque simplesmente a gente não consegue. A gente não consegue colocar legenda. Não sei porque eu não consegui, velho. Era pra ter uma legenda, mano. Ia ser muito bom se tivesse legenda, velho. Deixa eu dar uma olhada. Mano, aqui tá muito destruído. Tá muito regaçado, velho. Praticamente alguém passou aqui e destruiu tudo. Ah, eu sabia! Eu sabia! Ah, não! Eu pensei que era um triturador. É como se fosse um criador de grabs. What? Para! Ok. Ah! Tá quebrado aqui, ó. Boa. Agora vai... Acho que agora dá, né? Vamos ver. Foi. Legal. Eles vão fazer o molde do grab. Isso é legal demais, velho. Olha lá. Que da hora, mano. Ó, tem que apertar o outro botão. Não tem tinta. Hello? Porque do nada abriu aquela porta e fez um... Subi. Alguma coisa tá acontecendo que eu não tô sabendo identificar o que que é. Ah, tem que colocar um cano aqui, se pá, mano. A tinta. Legal, 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 legal. Colocamos a tinta ali. Agora a gente vai descer e simplesmente... Aqui pode ser um speedrun. Aqui com certeza a gente pode fazer um speedrun mais pra frente. Legal. A fita que a gente vai usar aqui, que simplesmente eu vou colocar agora, é pra falar sobre o tutorial de criar grabs. Pintou. 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 Legal, tem bastante tinta, né? E agora? Aqui vai destruir, mano, os grabs. Fica vendo. Eu vou pegar um aqui já. Peguei. Ok, estamos com o grab. Aqui é praticamente um tutorial mostrando como usar ele. Mas já sabemos, né? Uh! Que da hora, mano. O jogo tá muito bom, mano. Calma, 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 calma. Ai, tem... Meu Deus, tô preso. Hello! Mommy! Hug! Bunny! Acho que é Bunny o nome dele, né? Reduza o lixo. Recicle. Com certeza, o que eu mais queria na minha vida é reciclável, hein? Uou! Não era o Flowers! Não era o Flowers! Era ele! O vilão! Bem-vindo para o Musical Memory. Musical Memory. O que eu vou ter que fazer, mano? Tem uma câmera aqui. O que eu tenho que fazer, senhores? Com toda certeza... Olha lá, ele tá explicando. Ok, tem as cores. Ferrou. Ferrou. Banzo. Ferrou, mãe. Boa sorte, nada, velho. Porque vai dar muita merda. Como que vai funcionar os toques? Isso que eu não entendi. Porque cada vez que a gente erra, ele desce. Se ele descer, ele mata a gente. Uou! Olá, mãe. O que eu faço? Banzo. Uou, ele tá descendo! Banzo. Caraca, olha a cara desse bicho, mano. Cheio de dente, afiado. Legal. Ready? 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 Yellow. Ready? Ready? Yellow. Blue. Ready? Red. Red. Blue. Red. Red. Yellow. Blue. Blue. Yellow. Caraca, é difícil. É, mãe. Você achou que eu ia errar, né? É doido. Tem vários rounds? Blue. 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 Yellow. Blue. Yellow. Blue. Yellow. 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 Fica longe. Yellow. 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 Green. Blue. Yellow. Green. Green. Violet. Caraca, foi quase É, mami, não é hoje que você vai me matar Round 3? What? Red Meu Deus, tá ficando... Tá aparecendo agora as paradas, velho Red 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 Nossa Eu esqueci Ufa, velho É a mesma coisa Ai Que? 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 Blue Não Não É J, não é branco Não Eu vou morrer Errei Blue A Ah O que é que você está fazendo? Como? Como? Não dá, não dá, não dá. Ele tá muito perto. Leva-te o sininho aí que eu posto vídeo todo dia aqui, beleza? Só bora, amens? Tá tendo muito vídeo aqui. Vai ter muito vídeo pop ainda. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu branco. Esse. Calma. Esse. Calma. Uou. Que isso? Foi. Caraca, mano. O que que foi isso? Ok. Quase que eu vou de base, mano. O que que é isso que eu peguei, mano? Ó, então é isso mesmo que eu falei pra vocês. Simplesmente, depois que a gente vai pegando as status e tudo mais, as status servem como se fosse um prêmio. Existem várias nos mapas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, eu não tô sabendo. Ah, playtime call, acesso à indústria, ah, entendi. Praticamente, a gente vai fazer vários jogos, então praticamente todos que a gente for entrar vai ser de jogos diferentes, tá ligado? E depois que a gente fazer esses jogos, simplesmente a gente vai lá e vai completar o código. Fazendo o código, simplesmente a gente consegue pegar o trem e ir pra onde a gente quiser. Então, os treinos são três bichos diferentes que a gente vai enfrentar. Três. Três bichos diferentes. Ok. Eu não gosto de você, senhora. Você é muito mal. Deixa eu diminuir um pouco a qualidade aqui, velho, porque, mano, o jogo tá meio pesadinho, mano. Bora. Tá melhorando. Ok, senhora. Onde você tá indo? Cara, o último ali, sem dúvida, era quando começou. Red, Blue, Zerba, 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 Zerba. Mãe, eu tomei um susto. Eu pensei que eu ia ter que fazer todos, velho. Mano, que susto que eu tomei, velho. Que susto. Ow! Deixa eu dar uma olhada pra cá, né? Eu acho que aqui provavelmente não terá nada. Eu tinha reparado que tinha uma tubulação pra gente entrar. Eu tô com medo, porque simplesmente a gente acabou de vencer um bicho desse e foi difícil pra um cacete. Agora você imagina como que vai ser daqui a pouco, velho. Agora, mano, olha que tubulação bonita, velho. Que tubulação bonita, mano. Hello! Que lugar é esse, mano? Por que tá tendo vários passos em cima da minha cabeça? Não era pra ter passos, não. Ah, mano, vai dar ruim. Eu não consigo correr. Na tubulação, pelo menos, eu não consigo correr. Muito obrigado. Vamos ver o broom. Desci. Ow! Mano, essa área é a área que eu queria muito vir, porque aqui é praticamente o lugar que a gente consegue ver tudo. Tudo que a gente consegue ver. Rejeitado. Tá, aqui são os brinquedos rejeitados. Será que é isso? Nossa, tem muito brinquedo, velho. Se liga nesse. É um bonequinho cagando. Eu queria ter um desse cagando. Que bonito. Vem pra cá, senhor. Mano, que bonitinho. Ah, Playtime Mob Games. Cria essa... Oh. Quer ouvir uma brincadeira de dino? Clique uma vez na pergunta. Clique de novo na pergunta. Que legal, mano. O broom falando... Opa. Por que tem o brinquedo da Mommy Long Legs aqui, senhor? Por quê? What the fuck, man? Por que tem o brinquedo dela aqui? Oh, tem um bug bot. Será que a gente vai conseguir encontrar algum bug bot? Alguma coisa assim, velho? Porque ele é muito. Oh. Calma, antes de eu continuar. Aqui tá trancado. Beleza. Ó, tem aqui também o PJ. Tem vários brinquedos, mano. Brinquedos rejeitados. É isso mesmo. Então, praticamente, aqui são os brinquedos rejeitados. Tem até um bug aqui, ó. Bonitenho. Volta à vida. Tem vários bruns. Nossa, tem um monte. Tem até os macaquinhos coloridos, que são bugs coloridos. Que bonitinho. Mano, eu tô com medo de chegar perto daquele broom ali, velho. Subir aqui primeiro. Ó. Eu tô com medo de ficar andando por aqui, velho. Então, o broom é um personagem que foi rejeitado. Ele é um brinquedo totalmente rejeitado. Mano, que triste, velho. Esse é o broom que a gente viu nas fotos, né? É, eu pensei que ele ia estar vivo. Eu sabia que ele ia estar... Tipo, não ia ser vivo ou ele seria um boneco sem alma. Porque, praticamente, ele não tem movimentações nas pernas e em nenhuma parte do corpo. Só no pescoço, tá vendo? Então, ele é um bonequito. Tem ala C. Tem várias alas, velho. Vamos ver tudo, né, mano? Tem esse bonequinho que também foi rejeitado. Vamos ver pra cá. Pra cá não tem nada. Tem um bug bot. Tem uns brinquedinhos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. É outro brinquedo diferente. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não dá pra pegar. Tem outro aqui embaixo, ó. É o Candy Bee, velho! Tem outro aqui? Não dá pra ver. É um coelhinho... Ah, é o coelhinho da música lá. O que a gente acabou... Acabou de morrer. Coitado do broom, mano. Então, ele é um brinquedo. Rejeitado, velho. Tadinho, mano. Ah, ele não tem olho, tá vendo? Não tem alma. Legal. Ele é um brinquedo pesado, inclusive, né? Legal. Tem uma alavanca aqui. Puxar. Ok. Que eu me lembre, pelo menos, essas portas estariam abertas. Mas não tá. Incinerador. Ah, tem várias coisas diferentes. É o Flower! Uou! Eu pensei que eu que tinha derrubado ele. O que eu faço? Eu subo em cima? Caraca, olha o PJ aqui, mano. Tem vários PJs. Caixas da Pop. Tinha muita coisa aqui. Ah, tem uma... O que eu fiz? Ok, eu tenho que ir por baixo. Tem uma caixa... Tem uma garra aqui, tá vendo? Ah, tem aqui. Achei, achei. Como que eu pego, velho? Ah, tem um brinquedo dourado ali. Eu queria muito pegar. Não dá pra pegar, mano. Eu queria muito aquele brinquedinho dourado. Ok. Que eu percebi, eu consigo puxar essa parada pra cá, ó. Só que eu tô com um pouco de medo. Porque eu tô achando que vai acontecer alguma coisa. É certeza, velho. É certeza. Tem uma... Tipo uma garra. Vocês lembram da garra que a gente pega o Grab no Playtime 1? É praticamente igual, só que a gente tá arrastando ela. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Ah, a gente vai usar a garra pra tirar o broom. Calma aí, tá preso. Caraca, não tá vindo mais. Era pra vir. Será que tem alguma coisa estrapalhando? Pegando ali? Deixa eu testar. É, na curva aqui tá dando ruim, né? Ah, eu tive que usar as duas mãos. Porque é pesado. Vamos atrás pra cá agora. Energia. Pegou. Nice grab. Boa. Agora é só apertar aqui, ó. Vai cair, quer ver? Muito bom, velho. A gente é os mitos dos puzzles. Vamos lá. Eu nem sei onde que a gente tá, velho. Falar a verdade pra vocês. Eu nem sei onde que a gente tá. Tem uma parada de energia aqui. Tem um botão aqui. E tem uma parada de energia aqui. Como que eu vou subir aqui? Não funciona. A energia aqui. Vamos ver pro outro lado. Porque pro outro lado a gente acabou não indo. Eu acho que não tem nada pro outro lado, inclusive. É legal. Quebrou aqui, é. Vai ser o seguinte. Tem algum lugar que serve pra gente ligar a energia. Talvez aquilo ali, ó. Vamos ver. Será que é isso? É, aqui não abre. Também não tem nenhum jeito de trazer o broom pra cá. Se a gente puxar pra cá... Legal, daí sobe. E agora pra descer. É, tem que ser uma coisa rápida. Vamos lá. Caraca, não dá tempo, velho. Hum, e agora, velho. É um puzzle difícil, mas... Ah. Calma aí. Energia. Energia. Tá, esse botão não funciona. Isso a gente percebeu. Só que, de qualquer jeito, a gente precisa subir ali pra tentar ligar a energia. Só que tá difícil fazer isso, né? O botão funcionando. Agora é só apertar e entrarmos dentro da tubulação. Só bora. Ok. Hello? Mommy? Olha, eu tô louco pra encontrar ela de novo, mano. Porque, tipo assim, o que eu pensei que ela ia ser... Uou! De novo esse gás, velho. Eu já tomei muito susto no outro jogo com isso. Ah, é a porta do inferno. Será que é? Mentira. Hello? Voltamos, velho. Ok, ok, ok. Se pá agora, já que a gente tem um pedaço do código, simplesmente agora a gente vai puxar a alavanca novamente e vamos pra outro lugar agora. Bora. Hello, Queasy. Qual que é o próximo lugar que a gente vai? Tchoo-tchoo! Que o exame esse? Ok. E se eu fazer isso? Mentira. Não, 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 não. Eu consigo usar o trem. Mentira. Ah, tem que colocar um código. Entendi. Tem que colocar um código pra gente conseguir usar o trem. E é o código que tá, tipo, nessa carta, tá vendo, ó? Ó, é um dos códigos. A gente pode usar o coelho. Deixa eu ver. Coelho, Mami. É esse o código. Tem sequência pra usar eles? Não, eles tão nessa sequência, se for ver, né? Ah, eu consigo mudar de cor também, mano. Aí, ferrou. Tá falando que é tudo azul, mano. Tem um botão aqui, eu não tinha visto. Não é isso o código. Mas bora, abriu outro lugar lá. Vamos pro outro lugar, depois a gente vê essa parada. Porque eu acho que o trem é o último lugar que a gente vai, tá ligado? Agora a gente vai no Waka Wagi. Será que o Wagi vai voltar, velho? Ah, é o da largata agora. Eu tenho quase certeza que vai ser o da largata. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá vendo um monte de Wagi coloridos. E aqui é lógico. Nossa, quanto grab. Quanto grab encontrado. Que da hora. Ah, é da largata. Ah, é mais uma brincadeirinha da Bambi Long Legs que a gente vai ter que enfrentar. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tem um monte de sanguinho ali, velho. Por que, mano? Cadê o Wagi? O Wagi vai voltar, né? Oh. Playtime! Eles falam... Waka Wagi. O Wagi. O Wagi. O Wagi. O Wagi. O Wagi. O Wagi, você voltou. Ah, é a brincadeira do Wagi agora. Ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito. Meu Deus, o que eu faço? Cadê a Mami? Mami! Eu não sei o que eu faço, velho. Eu tô com medo. Ai, Mami! Me tira daqui, cara. Eu tô com medo. Tem muito sangue na parede. Vai aparecer vários huggies diferentes nessas tubulações. Please! Eu não sei o que eu faço. Tem muita. Uma... Ih, deu ruim. Pelo menos a gente consegue escutar de onde que eles estão... Ok. Aqui, ó. É muito barulho, velho. Calma. Pior que não dá pra enxergar por causa das luzes, tá ligado? Calma. Eu acho que tinha um ali, mas... Cadê, cadê, cadê? Ah, o Huggie Preto! Mano, tá muito ruim de enxergar, velho. Eu acho que isso é proposital, né? Huggie Verde! Huggie Voltou, Mens! Huggie Voltou! Nossa Senhora! Tá muito mais rápido, velho. Fica aí! Caraca! Caraca! Boa! Conseguimos? Fala que sim, mãe. Por favor. Não ia acabar tão rápido assim, velho. Não ia ser fácil. Não ia ser fácil. Ai, falou! Obrigado! Mano, olha isso. A mão dela estica demais, velho. Ok. Pegamos mais uma parte do código. Ah, beleza. Então, primeiro é os desenhos do código, depois é as cores e depois é a ordem de apertar, tá ligado? Ok. Vamos lá, senhora. Abre essa porta pra mim ir embora. Olha, ela é pendurada na parada, velho. Abre a porta pra mim ir embora, senhora. Que loucura, mano. Olha isso, velho. Dá pra olhar dentro da tubulação. Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. Pode falar a verdade, gente. Não é bizarro, velho? Vou até tirar um prende desse buraco. Ou desse daqui, ó. Beleza, bora. Nossa. Olha isso, velho. Isso deixou a nossa teoria muito mais doida. Simplesmente tem um monte de grab no chão, mens. Então, praticamente, outras pessoas tentaram passar nessas brincadeiras da Mami Long Legs, só que elas não conseguiram. Foram mortos pela Mami. What the fuck? What the fuck? Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar, porque simplesmente daqui a pouco é a gente. Ah, isso daqui é do trailer. Eu queria muito fazer isso. Eu queria muito... Nossa, mano. Eu queria muito fazer isso. Vocês não têm noção... Ah, não alcança, mano. Será que se eu vir aqui alcança? E dá... Calma aí. É, não dá pra... Eu caí num buraco. Não alcança, velho. Talvez dá pra atirar daqui, ó. Não dá. Não sei, velho. Era pra dar, né? Mas... Se a gente por aqui, ó. Ah, tem um... É, mas a gente já perdeu um, né? Depois a gente vai ter que pegar o resto. Que da hora, velho. Mano, isso é muito legal. Esse negócio que eles colocaram em pop play time, de usar os webs, é muito... Ah, o Candy Bee! O Candy Bee! A gente vai ouvir a voz dele. Vamos lá. Que legal, Mens! Que legal, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta apenas um código pra gente usar o trem. Vamos lá. Outro puzzle. Legal, a gente tá tipo numa tubulação... Ah, a gente vai ter que usar pra quebrar madeira. Interessante, interessante, interessante. O quê? Mens! O UGG voltou! O UGG voltou! Quisimisse! 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 Meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ver você. Quisim... Você é do bem, né? Você é do bem, né? Fala que você é do bem. Mano, encontramos a Quisimisse. Vocês têm noção disso? Espera aí, Quisimisse! Espera eu! Ela foi embora. Mano, encontramos a Quisimisse. O que foi isso, Mens? O que foi isso, Mens? Eu tô em choque. Mano, eu tô muito em choque. Eu tô muito em choque. Porque isso é muito estranho. Ah, era ali! Droga, 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 droga. Mano, encontramos a Quisimisse. Vocês têm noção disso, velho? Isso é surreal demais, cara. Isso é muito surreal. Será que é pra cá? Eu nem sei, velho. Só sei que eu tô indo. Ah, acabou a energia. As fitas nem adianta a gente ver porque não tem legenda, mano. Mas pelo menos a imagem, né? É o Jax e P. Goyle! Ha, ha! Que da hora, mano! Ha! Colocaram o Jax e P. Goyle no vídeo. Vocês estão ligados disso? Que loucura, velho. Onde ele é Marques? Onde ele é Marques? Que legal, mano. Que legal, velho. Mano, sem joieira, um dos canais que eu mais gosto de todos, porque meu canal é muito inspirado, é no Jax e P. Goyle e também no Markiplier. São os dois canais que eu mais gosto, tá ligado? Será que eu tenho que puxar essa parada, mano? Barry. Quem que é Barry? Provavelmente sim. Mano, tem um monte de brinquedo... O que que é isso aqui? Mano, tem um monte de brinquedo com sangue. Quem é Barry? Onde que eu pego a minha mãozinha? Aqui, ó. Quem que é Barry, mano? Você falou sobre isso. Além de mim, obviamente. Só você, então. Obviamente. Ok. Ah, a gente vai ter que ligar a energia. A gente vai ter que fazer um puzzle de energia. Quase certeza disso. Praticamente, a gente vai ter que usar o cabo de aço da mão pra ligar a energia. Eu tô achando que é isso. Mas bora. Caraca, velho. Que loucura, mano. Encontramos a Quizmissi e simplesmente... Simplesmente... Vimos o Jax e o P. Goyle, ó. Como que isso procede, Mens? New Puzzle. New Puzzle. Ok. Pra liberar essa porta, eu preciso colocar a energia dos dois lados. Será que se eu colocar a energia e pegar de um e jogar no outro, eu consigo? Não sei. Vamos ver, peguei. Não sei. Porque simplesmente eu não consigo pegar com o Grab, mano. Com o Grab azul eu não consigo pegar a energia. Só com o verde. Tá vendo? É um negócio que não dá pra pegar a energia. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Oh. Olha a caixa de brincadeira da Bambi Long Legs. Eu quero ela, mano. Eu quero muito esse brinquedo. Eu aposto que vocês devem estar doidos também por causa dos brinquedos e por causa das outras coisas, né? Mas eu tô maluco. Eu queria... Mano, depois que eu vi a Quizmissi, velho, foi a melhor coisa que aconteceu, mano. A Quizmissi aparecer, velho. Isso foi muito surreal, mano. Foi muito surreal. Onde que eu pego a energia? Aqui. Ai, não deu tempo. É, não faz... Será que tem que colocar aqui energia, velho? Não sei. Vou testar. Porque praticamente é dois lugares com energia que a gente tem que pegar energia. Coloquei aqui. Ah, eu acho que isso daqui é um ponto de energia, ó. É. Aquilo é um ponto de energia. Simplesmente eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar a energia lá. Vou ter que fazer isso daqui, ó. Vem, 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 vem. Ah! Eu não sei se deu certo ou se tá preso. Mas... Nossa, até eu tô ficando preso aqui nas ferragens, velho. Eu acho que a parada ficou presa. Eu vou ter que fazer de novo. Caraca, praticamente a gente vai empurrar o carrinho e vai destruir tudo ali. Imagina o destroço que vai fazer. Agora eu fico pensando. Por que a Quizmy se ajudou a gente? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que ela ajudou a gente? Será que ela sabe que a gente somos pessoas do bem? Ou a gente tá investigando alguma coisa na fábrica? Talvez. Não vem! Por que será que não tá vindo, mano? Porque eu só consigo usar uma mão. As duas eu não consigo usar. Provavelmente deve estar dando algum bug, alguma coisa. Porque era pra dar pra passar, velho. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Calma. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra trás, pelo menos. Não dá. Tem alguma coisa aqui nessa linha do trem que tá atrapalhando a gente puxar. O pior de tudo é que a gente não consegue usar as duas mãos pra passar. Ou eu posso empurrar normal, né? Assim, ó. Talvez dê. Deixa eu dar uma puxada aqui pra trás. Talvez a gente tenha que pegar um tipo de um embalo, tá ligado? Talvez assim a gente consiga. Vou pegar isso aqui assim. Não dá. Eu só queria saber quem que é Barry, mano. Ok, calma. Agora vai dar bom. Alavancas estão puxadas. Tá tudo certo. Deixa eu ver se tem outra coisa pra puxar por aqui. Eu creio que não. Provavelmente não. Bora. Talvez o tempo de energia que está muito pouco, velho. A parada não vem, mano. Tem alguma coisa errada. Será que a gente tem que usar o grab verde pra puxar ou alguma coisa do tipo assim? Por isso que tá bugado? Ou será que eu vou ter que reiniciar o jogo, mano? Eu espero que não tenha como reiniciar o jogo. Porque eu não quero reiniciar. Eu só quero encontrar coisa e missi. Energia. Eu vou puxar com o grab. A parada não vem, mano. Gente, depois de testar 50 mil vezes com o carrinho lá bugado, consegui passar. Bugou de todo mundo. Do Core, do Big Boss. Bugou de todo mundo, cara. E infelizmente está muito bugado esse game aqui. Infelizmente. Mas o jogo está bom. Mas está muito bugado. Fazer o quê, né? Vamos lá. Pelo menos conseguimos passar. Que loucura é essa? Quebrei a perna do nada, velho. Último botão. Último botão apertado. Só bora. Mano, eu amo. Eu amo a Quiz e Missi fazendo esses barulhos. Uou. Ah, o último a gente tem que puxar. Será que é agora que a gente vence a Mami Long Legs? Talvez. Ah, agora a Largata. Agora é a hora que vai dar merda. Agora é a hora que vai... Vamos ver ele falando. Legal. Energia. Nossa, esse puzzle vai ser difícil. Esse puzzle vai ser difícil. Esse puzzle vai ser tenso. É um puzzle que a gente tem que se pendurar. Olha a Largata, velho. É praticamente um pug bonitinho. Eu amo pugs. Eu tenho dois. Mano, que bonitinho o cartaz do pugzito, velho. Vamos lá. É o melhor... Ah, deu ruim já. Calma. Pega aqui. Ah, ele solta, velho. Ah, essa é a de energia. Eu acho que... Dá pra passar? Dá. Esse é o outro. Eu não consigo acertar lá, né? Não. Eu vou ter que vir aqui. Poxa, a parada de energia tá aqui, ó. Ah, tem que ser jogo rápido, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. E se eu vim aqui e me puxar? Ah, não dava, hein? Ah! Calma. Calma aí. Se eu vim aqui, eu acho que é melhor. Meu Deus, eu não consigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não alcança. Foi. Por eu abaixo. Não! Soltou, velho. Soltou. Por quê, mano? Vamos lá. Tem que ir por aqui, ó. Nossa senhora, agora eu fui tortaço. Calma. Deixa ele balançar, agora vai. Ah, eu não posso soltar, mens. Calma. Ah, que agonia, velho. Nossa, que fase agoniante, mano. Não! Mano, essa é a pior fase de todas, velho. Sério. Não consigo nem acertar. Eu acho que eu tô fazendo errado. Não dá, mano. Foi. Caraca, velho. Eu pensei que eu nem ia conseguir não, mano. Ai! Que susto! Mano, eu tomei um susto com a parede. Vocês têm noção disso que eu tomei um susto com a parede? Ok. Beleza, nova filmagem. Bora. Ah, é um outro jogo, mano. Ok. Eu tô até imaginando o que que é. Eu acho que eu vou ter que dar uma de Spider-Man agora, contra a largata. Ah, se fica de dia, eu não posso me mexer, mano. É um round 6 da vida. Oh, ele ali. Oh, ele ali. Hello. Hello, my friend. Eu vou pra onde? Ah, mami. Eu tô com medo. Mano, isso daqui vai dar ruim demais, velho. Isso vai dar muito ruim, cara. Isso vai dar muito ruim, cara. Isso vai dar muito ruim, mano. Imaginem o que que vai acontecer comigo. Eu vou virar com medo de Pug. Mami, abre essa porta, pelo amor de Deus. E pior que tem uns ganchos ali, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que me pendurar pra atravessar, velho. Como que eu vou me pendurar se eu não posso me mexer? Ok. Tchau, tchau. Ah, velho, eu não posso me mexer nem no gancho Eu quero ver como que eu vou passar isso daqui Se eu não posso me mexer nem no gancho Vai ser meio impossível passar isso daqui, velho Eu vou ter que dar uma de Homem-Aranha nessa parte aqui Porque praticamente eu tenho que jogar uma grab Depois jogar o outro grab Ok Calma, velho, eu não posso me mexer, mano Meu Deus, eu não estou enxergando nada Sério, que até aqui dentro eu não posso andar? Eu só posso andar quando está tocando a música Porque quando toca a música fica escuro Meu Deus, eu estou cagado de medo, velho Eu não vou olhar para trás Ela está muito aqui Calma, calma, calma Nossa senhora, ela está aqui, velho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, velho Será que ela sabe que a gente tá subindo? Mano, que loucura Então a Mommy Long Legs tem uma família Tá ligado? Existe o Dead Long Legs Existe Então O Game Toons Ele tem informações privilegiadas Sobre o jogo Ele sabia que o Dead Long Legs existia Tá ligado? Que bizarro, mano Que que é isso aqui? É o Candy Cat Mommy Kino Best Caraca, mano Eu tô muito embaixo Tá ligado? Será que a gente tá chegando no final do jogo, velho? Não sei, porque a única coisa que falta É ela dar pra gente O que a gente ganhou O código Ah, mano, é puzzle Ok, bora Não sei se era pra fazer isso, mas bora, né? Só bora Ai, é a água que tem aqui, mano Pra que lado? Será que dá pra ir pra cá? Toy Scanner Ok pra cá Não dá A gente vai ter que virar pra ir pro outro lado Aonde que tá a porta aberta, né? Tem uns brinquedos aqui Caraca, velho É o Laranjito, mano O Laranjito tá ali morto O Laranjito Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não passei o dogão pra morrer agora, não, velho É ali mesmo que a gente tem que ir, bora Mas como que a gente passa, velho? Ah, o outro botão, o outro Não, não faz muito sentido isso, velho Porque simplesmente era pra mexer o outro botão, né? Agora mexeu Agora foi Bora Caraca, mano Aquele cachorrão Sem zoeira Eu acho que de todos os chefes Ele foi o mais tenso, mano Porque simplesmente Você não pode olhar pra trás Você não pode fazer nada A gente só tem que aceitar, tá ligado? Que bonitinha Que bonitinha Olha os brinquedos caindo Desce e sobe Ah, a gente tem que segurar Ah, a gente tem que segurar Que da hora É como se fosse uma linha Ah, tem um botão ali, ó Uou Legal Linha de produção Um vira pra um lado O outro vira pro outro Tem um amarelo ali embaixo, tá vendo? Esse pau tem que apertar todos, né? Bora descer Legal Será que tem que descer mais? Deixa eu ver Se passa sim Porque a linha de produção Tá mais pra baixo Puxa Puxa, senhor Ó, vai pra lá agora A linha de produção Tá pra cá Agora a gente puxa esse Ele vai pra cá Linha de produção vai continuar Vai virar pra lá Acho que tá indo certo Acho que tá dando certo, Mense Bora A gente é o rei dos puzzles, velho Tem que dar certo Será que tá certo? Ah, não Tá caindo ainda Não, tem alguma coisa errada Tá subindo Tá indo pra lá Não é pra ir pra lá, tá ligado? É pra ir pra cá, tá certo? Ah, tem uma seta Ah, tem uma seta embaixo da gente, mano Será que tem um botão em algum lugar por aqui? Não sei Era pra ter um botão por aqui pra gente apertar Será? Será que é aquele? Será que é aquele? É, eu não sei onde que eles tem que... Onde tem que levar eles, tá ligado? Isso que está preocupante, mano Vamos descer Vamos descer? Não, aqui também não é Porque não faz sentido É, a gente pode tentar ver se o Game Station tá aberto, né? É um lugar que a gente não viu ainda Vamos lá, só tem que virar o azul, né? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue virar pelo menos o azul agora Acho que o azul e o outro Ah, esse vira... What? Ah, esse virou azul Rotação total E esse vira só o vermelho Agora esse Agora a gente vai apertando esse até virar tudo, tá ligado? Vira esse 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 E esse É, eu acho que tá errado porque a gente tem que ir pra estação, velho Agora esse Esse Acho que agora vai dar certo Mais um Não, ele vira 90 graus Então praticamente ele pega esse círculo aqui inteiro, tá ligado? Então a gente vai ter que virar esse Beleza, um na ponta do outro Agora vira esse Ah, deixa eu ver esse daqui onde que vira Ele faz 90 graus Ele faz 90 graus De novo Legal Legal Se a gente puxar esse Vamos ver Ok, eu acabei percebendo o que geralmente a gente tem que fazer Simplesmente a gente tem que colocar essa parte, que é a parte azul Aqui e deixar vermelha aqui Por quê? Porque lá do outro lado tem um lugar pra colocar O boneco Nosso querido Esqueci sempre Eu sempre esqueço o nome desse daqui Vou escrever Vou falar o coelho da música Simplesmente a gente tem que fazer Acertar e ficar lá Porque lá tem um lugar igualzinho Da CatBee do Pop Playtime 1, velho Vou usar um cheio aqui Meio Será que assim dá? Não sei Calma É, se for pensar se a gente girar... A gente vai ter que girar meio, calma Meio de novo Inteiro Inteiro A gente vai ter que deixar ele aqui, ó Daí vai dar certo Inteiro E meio Oh, mano Sem zoeira, velho Podem comentar aí que eu sou o rei do puzzle Mano, a gente consegue muito, velho Muitas coisas assim, rápido, tá ligado? Que da hora, mano O que será que... Fora de onde a gente parou Tem um lugar aqui pra apertar o botãozinho Deve ser um lugar pra... Oh! Bugbot É muito bonitinho ele falando, mano Amo esse boneco Sério, velho Como que entra aqui? Será que tem um jeito pra entrar aqui? Não sei Não sei Aqui eu tinha reparado que tinha um lugar pra ir pra lá do outro lado Deixa eu lá dar uma olhada Pra ver o que que tem lá do outro lado Vamos lá Hello? Ah, é a tubulação que a gente entra Beleza, deixa eu dar uma olhada O cavalinho O cavalinho que a gente vê no começo do game, mens Que bonitinho, mano Tem uma parada de energia aqui Ok, eu não sei o que tem que fazer mais Tem um lugar ali pra ir Ah, certeza é aqui que vai ligar a energia Ok Mano, tem um bicho aqui com o olho Praticamente deve ser uma criança órfã Que a Pop Playtime transformou em bicho de novo, velho Deixa eu ver como funciona isso daqui Legal Legal Provavelmente eu terei que fazer alguma coisa Pra abrir essa porta Pra gente conseguir colocar naquela parte ali, ó Tá acabando a energia na minha mão Então eu vou segurar o máximo que eu conseguir Antes de a gente fazer qualquer coisa Será que não sai da minha mão? Ah, sai o seu Aqui Boa Praticamente eu vou ter que soltar E quando eu soltar essa parte aqui Vai abrir Vou pegar a energia A gente vai sair correndo o máximo mais rápido possível que a gente conseguir Não! Sério? Ah, velho, eu quis ser rápido Eu caí, mano Será que vai sair o som? Por favor, não buga Por favor, não buga Por favor, não buga Ah, bugou, velho Sério? Ah, mano Tem que dar o load aqui, velho Ah, a gente vai começar lá de trás, velho Ok, aqui Aqui, aqui Vai liberar aqui A gente solta Pega a energia Joga lá Solta Solta Joga aqui a energia Corre Foi De primeira, hein Mens De primeira, hein Oh What? What? Abriu o porto da onde, mano? Será que foi da... Ai! Me mata do coração mesmo Eu já tô muito feliz Jogando esse jogo aqui no escuro Sozinho Triste Quase morri do coração, velho Você tá doido? Você tá maluco? Pra que fazer isso com o seu amiguinho, velho? Mano, do nada Abriu Olha isso Olha a distância da parada É legal porque agora quando a gente joga a mão Quando é uma parada muito longe Tipo assim, ele dá uma girada, tá ligado? Isso é muito legal Caraca, tá muito escuro aqui, velho Ué Por que você está no lixo, senhor? Não tá certo isso não, mano Ué Ah! Que isso, velho? Que isso? Mano, vai embora Porque ela tá toda destruída, velho Abre a porta Abre a porta, please Uou Corre, 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 corre Ela tá contando pra me pegar Meu Deus Não, mami, não, mami, não, mami Pra onde que eu vou, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou Mano Ela tava contando pra correr atrás de mim, velho Será que agora que ela morre? Espero que seja, velho Mano, ela contou Pra vir atrás de mim Vocês tem noção disso? Ela tá muito zangada, velho Eu tô dando pé, mano Eu tô saindo fora Mano, que... Mano, sem zoeira Esse foi o maior susto que eu já tomei nesse jogo A bichinha pulou do nada em cima da gente, mano Do nada Ok Ok, talvez deve ter alguma coisa por aqui Aqui, ó Pra lá, pra lá, pra lá, vai, 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 vai Corre, 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 corre Nem pensa Peguei Ai, velho, como que eu não quebrei minha perna de novo? Mano, tem muito sangue aqui, velho Peguei outra carta aqui, só que eu nem vou ler, mano Ou, essa porta é nova Eu nem sei o que tá acontecendo, mano Só sei que eu tô correndo Porque, simplesmente, a Mommy Long Legs tá atrás da gente Puzzle Um Dois Então é um Dois Três Quatro Não Um Desse lado Dois daquele Ah, tem as cores, velho Vermelho é um Azul é dois Vermelho é um Dois Verde Amarelo Foi Caralho, eu tô correndo muito Eu nunca corri tanto Na minha vida Que nem eu tô correndo agora, velho Tá ligado? Quando você deve pra alguém Simplesmente quando a merenda da Da escola aparece Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Oh, é a perseguição O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Caraca, mano O que é que eu tenho que fazer, men? Eu tô perdido Eu não sei o que eu tenho que fazer Voltamos Eu acho que eu sei o que tem que fazer Simplesmente quando a gente sair correndo A gente pula pra cá, velho Eu acho que vai ser um lugar pra gente se esconder dela Vamos ver se é isso mesmo Bora Ok Mami Mami Minha lindinha Aparece aí, senhora Vaza Vaza, 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 vaza Mano, eu fico muito agoniado, muito agoniado Vamos ver Vai lá Caraca, velho Caraca, velho Eu acho que essa é a versão mais assustadora da Mami Long Legs, velho Sério, agora eu tô com medo dessa daqui Porque eu acho que eu borrei a calça Eu acho que o meu personagem borrou a calça, borrou a cueca, borrou tudo, velho Que que foi isso, mano? Eu me borrei também, porque eu devo tá, né? Com o bumbum molhado Só pode ser, velho Porque, mano, você tá maluco A primeira vez que ela apareceu Mano, ela vai ficando cada vez mais assustadora, tá ligado? Isso que é mais bizarro de tudo isso Outro puzzle Esse pai é pra liberar aqui, né? Oh Mami Ah, falando fogo Será que a gente vai usar o fogo pra destruir ela? Uou Uou Que bonito, velho, esse lugar Calma, eu tinha visto que tinha uma garra aqui em algum lugar, velho Será que eu tenho que prender a garra nela? Fazer alguma coisa do tipo assim? Não sei Tô dando uma olhada em volta Deixa eu subir essa escada aqui Que eu acho que dá pra subir Não dá Ah, tem uma alavanca aqui, ó Tem um buraco aqui Pera aí, eu tenho uma ideia, mano Legal, aqui não está funcionando Talvez a Mami venha desse lugar E pra gente completar A gente tem que fazer o puzzle desse lugar aqui Então quando ela vir Ela vai se prender em alguma coisa E simplesmente quando a gente puxar Ela vai se ferrar muito Então a gente tem que ver o que tem que fazer aqui agora Ah, tem uma tampa aqui, ó Ah, tá faltando uma engrenagem Será que é isso? Peguei Ok Agora eu venho aqui Vamos ver se vai dar certo Provavelmente sim Olha isso, mano Imagina a Mami Long Legs Caindo dentro desse fogo, mano Com certeza Puzzle completado Puzzle completado É, ali não está abrindo Aqui tem outra peça que eu posso pegar Tem uma aqui no chão que não dá pra pegar Oh Espera apagar Depois a gente faz isso É, praticamente eu acho O que vai acontecer aqui A Mami vai entrar As portas vão fechar E quando ela entrar Simplesmente a gente vai apagar o fogo, velho É quase certeza que é isso que vai acontecer, mano Eu estou quase com absoluta certeza Acho que agora abriu, né? Estou com medo, velho Eu estou com medo porque, mano, foi muito assustador a parte que ela simplesmente aparece, tá ligado? Estou com medo Eu acho que vai ser isso mesmo Cadê ela? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem a Mami Nossa Senhora Não caiu! Não caiu, mano O que que eu faço? Mano, era pra ela ter caído ali, velho Tem umas tábuas, tá ligado? Eu pensei que ela ia cair no buraco e ficar preso na corrente Mas não foi muito bem isso que aconteceu Mas tudo bem Vamos ver, o jogo deu uma atualizadinha Vamos ver se... Aí, ó Arrumaram... Ah, tá brincando que é desde aqui Tá brincando que o save é a partir daqui Ah, menos mal Pensei que o save ia ser tipo assim... Diferente, né mano? Ah, já tá com as peças Já tá com a peça colocada ali? Ué, não Ah, será que eu fundo uma peça? Deve ser isso Eu vou fundir uma peça Se liga Eu faço uma peça, tá ligado? Vou pôr aqui Porque não dá pra puxar, ó Deixa eu ver se tem um lugar pra mim se esconder Aqui, ó Não, não é lugar pra se esconder Eu queria saber se tem algum lugar... Será que essa garra aqui, ó Pra pegar ela? Cipar Onde que será que eu posso me esconder dela, mano? Porque simplesmente ela aparece ali, né? Será que eu tenho que voltar tudo e me esconder naquele lugar lá? Ah, não é possível A gente tem que voltar tudo só pra se esconder dela, velho É, vamos devagar Vamos ver o que vai dar Peguei aqui Tem as paradas aqui, ó Asfiação Tem aqui o elevadorzinho Buguei no elevador É só se a gente subir aqui E ficar escondido E simplesmente ela vai entrar Quando ela entrar a gente liga o fogo Cipar deve ser alguma coisa assim Boa Tem esses galão aqui também, mano Será que a gente tem que colocar os galão dentro, velho? Só faltava essa, mano Esses galão devem ser gasolina, velho Calma aí, deixa eu testar Se esses galão explodir, velho Comigo ligando aqui a parada Pode ter certeza que é isso Não, não é isso Talvez eu tenha que ligar o fogo quando ela estiver chegando perto? Talvez Vamos ver Ela não entrou Calma Calma Ah, era isso mesmo, velho A gente tinha que usar o fogo pra se defender dela Por isso que simplesmente a gente tinha que entrar na parada e tinha espaço, tá ligado? Ai! Nossa senhora Nossa senhora Que que é isso, mano? Que perseguição tensa Ok, ok, mami fica longe de mim, senhora Não! Eu soltei o botão Não! Eu virei comida de aranhoca, velho Ok, agora vai dar certo, velho Agora vai dar certo, agora vai dar certo Agora tem que dar certo Porque a gente sabe o que tem que fazer Caraca, velho Mano, eu tenho certeza que a gente vai queimar ela no fogo É certeza, velho Alguma coisa do tipo a gente vai fazer com ela Falou Olha isso, velho Calma Calma Vamo lá Hello Vai me passar a mão não, senhora Olha isso, velho Olha isso, velho Morri Não era pra cá É É É praticamente a mesma perseguição do Wuggie Wuggie A gente vai se perder muito ainda nessa perseguição Então praticamente a gente tem que correr muito Pra descobrir o que tem que fazer, velho Já sabemos que a gente tem que seguir por ali Já sabemos que a gente tem que jogar o Grab lá pra cima Segurar e correr Calma Falou Hello, mommy Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não era mais fácil jogar ela no fogo, velho Olha isso, mano Ela é doida, ela vai pelo fogo tipo danada, tá ligado? Essa parte é bizarra, porque praticamente todo lugar tem mão dela Ai, que mão feia Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Olha isso, mano Quase Pra onde que eu vou, velho? Não tem lugar pra escapar, eu vou pra onde? Ok, tem alguma coisa estranha aqui Algum lugar a gente tem que ir Nesse lugar não, logicamente que a gente caiu Mas algum lugar a gente tem que ir ou se pendurar em alguma coisa Mas alguma coisa a gente vai ter que fazer assim Boa Bora Eu vou tentar, se eu for morrer Eu vou analisar antes de morrer, tá ligado? Vou analisar onde que a gente tem que ir Calma Olha aí Olha que bizarra, mano Ela é assustadora demais Ah, não deu tempo Ok, conseguimos escapar Beleza, ficou tudo bonitinho Clima bonitinho Grab azul chegando Deixa eu respirar Deixa eu respirar Que com certeza eu acho que deve ter salvado aqui Pelo amor de Deus Se não salvou, né, velho? Vamo lá Tamo na reta final do game, velho Reta final, print Droga, 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 droga Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, rápido A mami tá vindo Ela ficou presa Ela ficou presa Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Você não pode fazer isso para mim Me perdoa A experiência 1006 A experiência 1006 A experiência 1006 Vocês viram? Ah, aqui é a parte do jogo que eu pensei que ia matar ela Mas a gente matou ela bem antes Meu Que... Nossa Senhora, eu tô em choque, velho Que loucura foi essa? É, faltou ela dar um código pra gente A única coisa que faltou Tipo que ela não deu pra gente o código Tem uma fita aqui Ok Ok Caraca, mano Que que se... Mano, vocês viram a garra Dele? Simplesmente por baixo da porta Puxando a mami longlegs morta Isso foi muito assustador Ah, mano Sem legenda vai ficar tenso pra gente saber, velho Assim fica difícil Bora Caraca, velho Quem que será que é, mano? Oh, chegamos na linha do trem O tenso é que tipo assim A gente não pegou o último código Será que a gente vai pegar aqui o último código? Caraca, velho Que susto, mano Que loucura que foi essa A Poppy 4, 2, 3, 1 Poppy Tudo bem? Caraca, velho Que que eu faço? Talvez eu tenha que... É, o único lugar que tem que ir aqui Então, bora Ok Será que a gente zerou, mano? Mano, que loucura, velho Sério, mano Eu fiquei de cara Porque simplesmente quando eu vi a garra da experiência 1006 Embaixo da porta Foi muito assustador Deve ser o bicho mais ferrado de todos Ok Então Coelho É esse É esse Não, calma Tem que apertar, calma Vermelho Amarelo Vermelho e azul Certo? 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Foi Vambora 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 dessa fábrica Vambora Uh, uh Uh, uh Uh, uh Vambora Bye, Quizy Missy Bye, todo mundo Eu vou pra minha casa Feliz Feliz Pelo menos eu acho, né? Tá lerdo desse jeito, velho Será que eu tenho que controlar? Não é possível, acho que não, né? Ok, ele tá pegando velocidade Mano, eu tô com medo, eu tô achando que a experiência 1006 vai aparecer e matar nós, fica vendo Quê? Ela não deixou eu ir embora! Ela me traiu Ela me traiu Ela não deixou eu ir embora Filha da mãe, velho Eu te salvei Puxa Puxa, puxa, puxa Eu não consigo sair do trem porque as portas estão fechadas O que tá acontecendo? Tem alguma coisa ali, é uma impressão minha, velho Ah, não, era a parede Mano, ela me traiu, velho Filha da mãe Praticamente Calma aí, ela me traiu Por quê? O que é? Oh Senhor, é... Tá muito rápido Tá muito rápido Não consigo frear Não consigo Vou morrer Stop Tô tentando Foi Nossa senhora Ok Mano, eu tô de cara ainda que ela me traiu, velho Depois de tudo que eu fiz, tá ligado? Play carry Depois de tudo que eu fiz, ela me traiu, velho Eu tô indignado com isso, cara Tá brincando Tá brincando, velho Mano Mano, muito bom Amei o jogo Sério, um dos melhores que eu já joguei De história e tudo mais Gostei muito O jogo é tenso, sim Dá susto, dá medo Eu fiquei muito tenso em algumas partes Inclusive quando eu tava fugindo da Mami Que foi um dos piores bichos que eu já vi no jogo Muito bizarro Muito legal Tem jumpscare, tem susto Deixa você tenso A trama da história é muito legal Infelizmente o jogo está sem legenda Tanto em espanhol, tanto em inglês Não tem nada de legenda Então praticamente não dá pra gente ver O que se trata As fitas e tudo mais Só que a última a gente viu Que é sobre a experiência 1006 E no final a gente viu Que depois que a gente mata a Mami É sobre a experiência 1006 também Que aparece lá Muito legal Talvez a Mami A Mami Seja um personagem do bem O que eu tava pensando é o seguinte Já que a Poppy traiu a gente E ela acabou traindo a gente no final A Mami estava querendo Simplesmente Eliminá-la Prendê-la E tudo mais E a gente estava atrapalhando a Mami fazer isso Então desde o começo a Poppy estava presa Porque a Poppy é o personagem do mal É a vilã da história E simplesmente a gente soltando ela Ela acabou se soltando e dando merda Então a Mami Long Legs Hug Hug Quiz Missy São todos personagens bons Que estão tentando deter a experiência 1006 Tá ligado? Por isso que simplesmente a Mami Long Legs Ela parece toda destruída Porque ela tava tentando Deter a experiência 1006 E não tava conseguindo E simplesmente depois que a Poppy é solta Ela trai a gente E aí aparece a verdadeira história Mami Long Legs era do bem E a Poppy era do mal E elas estavam tentando deter isso E ela tava puta com a gente Porque simplesmente a gente tava tentando salvar a Poppy Então a gente era uma ameaça Tá ligado? Então é isso O jogo Muito legal Então a Poppy A nova vilã Experiência 1006 Apareceu E mano, que loucura né mano? Que loucura Jogo muito bom Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gosta de Pop Playtime Gosta de FNAF Joga de terror em geral E muito mais Se inscreve ativa o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias Aqui a meio dia Mesmo se o YouTube não ficava assim Se ele buga Entra que todo dia tem vídeo Muito obrigado por ter assistido Pop Playtime 2 Comigo aqui no meu canal Porque foi muito legal Gostei demais Zeramos praticamente numa noite Todos os vídeos foram postados numa noite E foi muito legal E muito insano Gostei demais Obrigado por todos que acompanharam Comentem na hora de vocês Vocês acham que a Poppy é do mal? Vocês acham que a Poppy é do mal? Quem que foi do mal nessa história? Comenta aí Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Música Música Música